Negócio de Imperatriz Leopoldinense Leopoldel tá na avenida É curante, é curante, poço mal No direito da polícia, o temido campeão Cabral em virapelida, a polícia tá no chão A capuz na feixeira de caúna de purista e dadá Bonita Maria vem dançar Mas, ficou com a sorte um dia a morte atrás Depois da vitória o herói da história cai Zumbido de aço, o rei do canga só chão E paga o feio da assombração Se pirulino chegou, quer entrar O ultimoso tá espreita no portão Já tem capitão nesse lugar Sai pra lá! Sai pra lá! O encardido tão longo gritou O cara era bravo, até futeado se desinvestou E o demestou, hein? E o demestou, hein? A chatinha era fada, não foi Chegou ao capório, veio o louco e sobe E o homem se foi Subiu na sarda, acumulou na montaria Um louco alto e justou que era fiel Chegou São Pedro, corre, corre, gritaria Isso aqui é heresia Começou o escarcel, veio até o padecino Que isso? Mas não pôde entrar no céu Voltou pra terra, está na tiveira No sopro do acorde, do rei do baião No barro que volta o destino Ele é vitalismo, vivo no sertão Na pena, o poeta, o encante desperta Os sonhos de todo ator Que é pertexante, amor 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 Eu não posso duvidar Meu avô delta na avenida É por arte É por arte o poço Subiu o rei da poeira O termino na pirão Cabra ruim vira a periga A polícia tá no chão As gafos na peixeira Antiga, urna de purista e nadar Bonita Maria Bonita Maria vem dançar Mas, mas Brincou com a sorte um dia a morte atrás Minha vez que eu estou investigando Subido de raço Que ele canga só o chão E paga feita assombração Feita assombração Subido de nino Chegou, quer entrar Oh, capitão Não tinha ouvidas feita no portão Já tem capitão Já tem capitão Esse lugar Vamos embora, gente Sai pra lá Sai O encadido Tão logo gritou O cara era bravo Até confiado Se desinvestou Que rebus Que rebus E fogamos Todas as mãos Chegou o altavoro E veio o lobisome E o homem se foi Foi, 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 foi Subido de raçada Agrumou na montaria O louco alto E juzgou que era fiel Chegou o zambinho Corre, 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 corretaria Isso aqui é heresia Começou o escasel Veio até o pade círio Mas não foi Mas não foi Entrar no céu Voltou para a terra Estar na dimorra No sopro do acorde Do rei do bairro Meu Deus do céu O mar que faz o destino Ele é vitalino Vivo no sertão Na vida O poeta E canto e desperta O sonho de um copado Que é verde e chante o amor É verde e branco Vem, 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 vem Eu não posso cuidar Que a boneca na avenida É pura arte popular Sem pena Eu não posso cuidar Que a boneca na avenida É pura arte popular Sem pena Eu não posso cuidar Que a boneca na avenida É pura arte popular Que coisa linda, Imperatriz Tá, querido? Salta o bicho!